O que é isso? Eu vou cruzar todos aqueles cachorros lá Que já tem vídeo aí no canal, tá galera? A gente fazendo a grande abertura aí dos cachorros de Elite E hoje eu vou fazer aí, vou cruzar eles, tá galera? Não veio nenhum de level 4 Tudo bem, eu já fiz aqui a colagem de pasta, tudo mais E vou explicar para vocês o que tem que ser feito, tá galera? Para poder dar tudo certo aí, para você conseguir aí um amigo de verdade Então vai ser uma pequena minissérie, né? O primeiro vídeo aí, já tem aí no canal aí que é eu abrindo todos esses cachorros Tudo bem? Então eu aconselho você estar juntando bastante cachorros aí Para você poder estar fazendo esse procedimento Vai precisar também de uma ração seca, tá galera? Ela contém todos os ingredientes e micro-elementos necessários para uma dieta saudável Para o seu mascote, tá galera? Então sucesso e você vai precisar também dessas habilidades aqui, ó Eu coloquei os 3 cachorros com astúcia, tá galera? Mano, você coloca o astúcia maior que você tiver aí na sua casinha de cachorro, tá? Pelo que eu sei, a maior aí é 1,25% Aumenta a chance de obter uma categoria superior ao cruzar em 1,25% Para mim, esta é a categoria maior que tem Não vi nenhum cachorro, tá? Todos é 1,25% Até hoje não vi uma categoria maior que esta daqui, tá galera? Aí você vai fazer o seguinte Você vai colocar os 3 ali Esse meu amigo de verdade, ele não tem astúcia Então não tem como colocar outra ali, né galera? Então vamos fazer o seguinte Colocar a ração aqui, ó Ela vai agir ali durante 1 dia Só que aí você vai precisar acrescentar comida aqui Para ela funcionar, tá galera? E vamos fazer aí esta grande abertura Começar pelos cordes aqui, né? Deu todos os level 3, tá galera? Esses cordes aqui eu meio que musquei Porque eu não vi o que era fêmea e o que era macho Beleza, galera? Então eu acabei me dando mal aí, hein? Mas peguei bastante, eu acho que fêmea e pouco macho Mas a gente vai cruzando ele, ó Já veio mais um com astúcia aqui Deixa eu ver a astúcia que ele veio Ó, bem baixa, tá galera? E o que acontece? Como que você pode ir trocando as habilidades dele? E dá para você ir trocando as habilidades dele, tá? Só que este conteúdo eu vou trazer mais Para quando a gente for fazer o amigo de verdade, né? Que é a colagem de pasta Você vai colando pasta Até vir a habilidade que você quer Ou limpando dados, né galera? Se você não sabe como fazer esse procedimento aí De limpar dados, colar pasta Tem vídeos aí também no canal explicando Se caso tiver qualquer dúvida Na descrição do vídeo aí tem o link Do grupo do WhatsApp Você pode estar entrando lá E a gente ajuda você também lá Galera, sempre ativa São três grupos aí, beleza, galera? Com muita gente É uma família aí Família Last Day, né galera? Para falar a verdade É o nome de todos os grupos aí O grande salve para o parceiro do canal Que é o Twitter Games 2019 Tamo junto A Baloo, então Todos os cachorros aí Já foram abertos, né? Já abriu todos aí Foram esses aí que veio Todos os level 3, tá? Eles iam vir com um level menor Se não tivesse usado essa Essa ração Ração seca, tá? Provavelmente level 2 Ou até level 1, tá galera? Dependendo Sucesso Vamos abrir todos aqui Eu vou esperar Fazer essa roletagem aqui Para ver o que o jogo reserva Sendo que Acredito que seja tudo programado Isso daqui, né? Por isso que tem esse esquema De colar pasta Limpar dados e tudo mais Que nem lá no Posto de gasolina, né? Que é tudo programado Então acredito que foram todos aqui Não, tem mais três aqui Sucesso, tá galera? Que boa Vamos ver se foi As habilidades boas Só que A gente vai cruzar eles Então não tem problema Tá galera? Será que esse aqui Vai vir de líder? Lulu Astúcia, tá? Não veio Vamos ver qual que é o número 0,25 Bem baixo, tá galera? Então evoluímos todos aí E vamos fazer o seguinte procedimento Agora Gravamos aqui E vamos cruzar ele Só pode ver que Veio só dois, mano Então vamos fazer o seguinte Com a vodka Beleza? Vai vocês dois aí Surgiu aí A Xuxa Beleza? Mandaram para a caixa aí Sucesso Vamos ver aqui Patinha Cruzar Vamos lá Olha lá Tico Laranja Então já foi dois aí Para a caixa Encerrou aqui Não tem mais nenhum Dessa categoria Ficou três ali Mas mais para frente A gente vai Cruzando eles também Beleza? Então vamos fazer esses Esses dois aqui Vou permanecer Com a cor marrom Beleza? Esses aqui dá para escolher Vamos Esses dois Marrom também Vou escolher tudo marrom Beleza? Vamos ver aqui Preto não Vou escolher esse Marrom É mais por preferência Tá galera? Eu acho esse marronzinho aqui Mais estiloso Tá? Olha Vou escolher um cinza Beleza? Batata Sucesso Tá galera? Então foram esses aí Esse aqui é o level 4 Eu não Eu Eu fiquei colando pasta Nesse daqui Era para eu ter pego Amigo de verdade nele Só que eu estava com problema Na internet Eu acabei aqui dando Auto save Mano E perdi Aquele ali era para ter Era para eu ter um amigo de verdade Nesse daqui Galera Era para eu ter um amigo de verdade Eu peguei um cachorro aqui Que não serve Para nada É só se eu pegar outro level 4 E cruzar Para poder tentar Arrumar um outro cachorro Então foram esses Já apareceu os cachorros aqui de novo Agora é só poder Os novos aí A gente vai fazer Esse procedimento Depois tem 3 5 6 Mais 6 Sucesso Fora os outros aqui Que tem aqui da fazenda Mas acho que só tem um Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Comenta aí o que você achou Te espero aí no próximo vídeo Também Para a gente poder Dar sequência aqui A esta série Que eu vou alimentar Os cachorros e tudo mais Eu estou com comida Acho que estou com pouco Mas eu vou buscar Vou dar uma farmada Para poder alimentar Esses cachorros aí Tudo bem? Estou com pouco Então é isso, tá galera? Comenta o que vocês acharam Se assistiu até aqui Deixe seu like Um grande abraço E até o próximo vídeo Fui!